Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, há pedidos de pessoas especiais que eu vi que seguem o meu canal e gostaram do Guguzinho Vou mandar um beijo para dicas da Manuzita Ela pediu a parte 2 do Guguzinho Milena Ribeiro da Costa também Curtiu muito o Guguzinho e Heloísa Souza Eu quero mandar um beijo para vocês E não só para vocês e todos que gostaram do vídeo E aqueles que não gostaram, sinto muito Porque infelizmente a gente não consegue agradar a todos, né? O objetivo é brincar, gente E se descontrair num período difícil como esse da pandemia, certo? Então, eu sou uma colecionadora de boneca E para quem não sabe, as bonecas antigas são muito caras e tem muito valor Mas o Guguzinho, gente, ele é um bonequinho antigo Eu tenho muitas, muitas bonecas, vou mostrar para vocês Bonecas lindas, bebê reborn e tal Mas eu gosto muito do Guguzinho Porque o Guguzinho, ele tem uma historinha diferente das outras O Guguzinho, ele foi abandonado num brechó, certo? E eu resolvi adotar o Guguzinho, certo? O Guguzinho, ele estava bem abatidinho Estava bem tristinho, né? Estava jogado Então eu resolvi adotar o Guguzinho Eu gosto muito de nome Gustavo Para começo de conversa Porque meu irmão chama Gustavo E eu sempre gostei desse nome Mas o verdadeiro nome desse bonequinho antigo É Guguzinho mesmo, sabe? Não fui eu que pus Já é o nominho dele Bom, parando onde a gente tinha começado, gente Ele estava só com a fraldinha, né? E não tinha roupinha para colocar nele Então eu já providenciei um shortinho, gente Uma blusinha para ele E fiz a chupetinha, gente Olha, a chupetinha, para vocês verem, ó Ela foi feita com um palitinho de dente Por quê? A boca do Guguzinho, para vocês verem, ó Ela tem um furinho Então dá para a gente fazer Tipo assim, improvisar uma chupetinha para ele Então agora eu vou trocar o Guguzinho de roupa Vou colocar uma roupinha nele, tá? E o Guguzinho, ele está muito feliz Por ter sido adotado, sabe, gente? Porque eu acho assim A gente tem que aprender a olhar a beleza externa A gente tem que aprender a olhar pelo coração, sabe? Então, nem tudo que reluz é ouro, né? E o Guguzinho é um amorzinho Ele não me dá trabalho Eu amo ele, gente Eu tenho bebês reborns Eu tenho outras bonecas, gente Tenho assim, eu vou com... Tipo assim, mostrar para vocês em outros vídeos Mas o Guguzinho, eu não vou deixar ele jogado Porque olha a mãozinha dele, gente Olha só que coisinha mais fofa, gente Olha que gracinha Ele é muito fofinho, gente Então, eu não vou, assim, desfazer do Guguzinho, sabe? Porque como eu amo bonecas Todas para mim, assim, tem um valor, assim, especial Cada pessoa que eu ganho uma boneca Ou, tipo, alguma coisa desse tipo Eu lembro da pessoa quando eu pego a boneca, entendeu? Então, é uma forma também de eu não esquecer Das pessoas que gostam de mim, entendeu? Apesar da gente nunca gostar Da gente nunca esquecer, né? Então, tá aqui, gente O Guguzinho, olha Ele já tem roupinha Tem supetinha A mamãe tem um porta-chupetinha para ele Agora eu vou passar um perfuminho nele, tá? Para ficar bem celoso E se minha mãe não Minha mãe não está nem aí Minha mãe gasta comigo Não está nem aí Minha mãe deixa a gente bem coitadinhos Eu e meus monte de irmãozinho que tem aqui Não é? Pessoal, por que vocês me chamaram de feio? Eu não sou feio Eu só tenho o meu jeitinho de ser Fiquei triste, sabe? Mas acontece que agora eu estou feliz Porque eu sei que a minha mãe Nem todas as crianças Têm a mesma beleza Mas todas as mamães gostam dela Então, a gente não pode fazer Acepção de pessoas, gente E nem chamar ninguém de feio Porque todos têm a sua beleza natural Tá bom, gente? Amiguinhos, não façam isso, viu? Porque é muito feio Assim como vocês acham outras pessoas feias Tem pessoas que vão achar vocês feios também E vocês acham legal isso? Claro que não, né? Isso mesmo, Guguzinho Gostei de você ter dado essa explicação para o pessoal, hein? Agora vamos tomar o seu leitinho Né, meu amor? O importante é que a mamãe te ama Viu, meu bebezinho? Beijinho Pronto, né? Pronto Já mamou Agora tem seu brinquedinho aqui, ó É... Vão ficar felizes Eita pra brincar, né? Você vai ajudar a mamãe A cuidar dos seus irmãozinhos mais novos Não vai, filho? Eu vou, mamãe É claro Mamãe Me dá meu sacoalhinho? Claro, bebê Tá aqui, ó Tch, 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 tch Mamãe Quero dizer que eu tô muito feliz Molando aqui com você Viu, mamãe? Tá bom, filho Eu sei disso A mamãe também ama muito você, viu? Não precisa ficar preocupado, viu? Porque você vai ser sempre o xodozinho também da mamãe Viu, amore? Tch, 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 tch Gente, ó Pra quem não sabe fazer tch, 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 tch É só vocês cortarem o bico de uma chupeta normal E colocarem Depende do buraquinho da boneca Da boquinha da boneca de vocês Ou vai um palitinho ou vai dois Tá, meninas? Daí vocês podem fazer quanta chupeta vocês quiserem Pra suas bonequinhas Suas bebezinhas, tá bom? E a do Guguzinho foi só uma, né, Guguzinho? Então, pessoal Esse foi o vídeo, né? Da rotininha do Guguzinho Espero que vocês gostem E lembrando, gente, também Pra os que falaram da água Eu tinha acabado de colocar ele na água e tirado Não deu nem cinco segundos, entendeu? Foi o tempo de eu colocar ele só pra filmar e tirar, sabe? Então, pessoal Aqui todos são conscientes E sabem das coisas que tem que ser feita, entendeu? Não precisa de ninguém ficar querendo ensinar, né? Lição de moral pra ninguém Então, gente O meu objetivo é trazer alegria pras crianças A gente poder se divertir muito Se descontrair com esse período de pandemia Que tá muito difícil pra todos Muitas pessoas morrendo Muitas pessoas hospitalizadas Enquanto isso Se a gente não se distrair com alguma coisa A gente acaba ficando, assim, doente mesmo Psicologicamente Começa a colocar coisas na cabeça, entendeu? Então, gente O nosso objetivo é esse É trazer alegria pra todos Assim, eu sei que é impossível agradar a todos Mas eu creio que a maioria gostou E ficou muito feliz E é isso que importa, tá? Então, pessoal Se vocês quiserem mais vídeos Deixem suas sugestões do que vocês querem E um super beijo Manda um beijo, Guguzinho Beijo, beijo Beijo, pessoal Amo vocês, viu? Beijo, beijo, beijo Tchau 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 Tchau